Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, sexta-feira mais uma edição do Sim Notícias no ar com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Adiada a exigência para autorização especial para conduzir as famosas cinquentinhas. Acordo prevê que Samarco construa um ponto de captação de água na Lagoa Nova para abastecer a cidade de Linhares. Secretária de Estado da Fazenda do Espírito Santo é a nova secretária do Tesouro Nacional. A importância dos novos desafios para o cérebro. Este é o assunto da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Confira também uma entrevista com o ambientalista Ernesto Galiotto. Ele está fazendo uma pesquisa no Rio Doce para a produção de um documentário. O esporte, claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Muitos donos de motos de baixa cilindrada, as chamadas cinquentinhas, estavam apreensivos com a obrigatoriedade de portar autorização especial para a condução desse tipo de veículo. A nova regra tinha passado a valer na última quarta-feira, mas foi novamente adiada. A lei que obriga os condutores de motos de 50 cilindradas a portar autorização para conduzir ciclomotores, a ACC ou a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, mais uma vez sofreu mudanças. E por conta das alterações, o início da fiscalização que havia começado no dia 1º de junho foi adiado pela terceira vez consecutiva, dois dias depois de a lei entrar em vigor. Um alívio para quem estava preocupado por conduzir sem a documentação específica. Desde a primeira vez que a lei entrou em vigor e logo após foi derrubada, donos de revendedoras de motocicletas, vêm tendo prejuízos. Nesta loja aqui em Linhares foi observada uma queda de 70% nas vendas. Eu creio que 70% das vendas. Não foi só a loja que perdeu, o mercado nacional de moto, de ciclomotor, ele perdeu com isso, porque era um filão de mercado que atingia ao cidadão de uma renda inferior, que tinha como ter a sua independência para a locomoção. Então essa lei veio diretamente prejudicar o mercado que várias fábricas se instalaram no Brasil, inclusive a Chineray, com mais de 200 mil metros quadrados de obra, e que hoje vê seu faturamento se moronar. Pela decisão do Denatran, o início da fiscalização foi prorrogado para o dia 3 de novembro. Além disso, a penalidade por conduzir as chamadas cinquentinhas sem habilitação vai aumentar de 574 reais para 880 reais. A Polícia Militar de Trânsito fala das dificuldades para fiscalizar, já que não tem como apreender as motos em Linhares. Uma abordagem pode ser feita a multa, mas a moto não vai ser apreendida, porque a gente não tem um prático credenciado para a locação desse veículo. Segundo o sargento, até para os donos de autoescolas, a regra ainda é uma incógnita. Está tendo dificuldade as autoescolas, os proprietários, eu me informei com os proprietários, estão com dificuldade, o que vai fazer, como vai ser. Vocês vão ter que adquirir essa moto para fazer, essa 50 cilindrada, para fazer a prova na 50 cilindrada. Se o aluno vai ter que levar a 50 cilindrada dele, está incógnita ainda para saber o que vai acontecer com a solicitação da CC. Agora é esperar e ver se realmente todos estarão preparados e informados até o dia 3 de novembro, quando a lei entrará em vigor. Portanto, a exigência de autorização para conduzir as famosas 50 foi adiada para o mês de novembro. É bom ficar atento, hein? A economista Ana Paula Vescovi deixou a Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz do Espírito Santo, e foi nomeada como nova secretária do Tesouro Nacional. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ela estava à frente da Secretaria de Fazenda do Estado desde o início de 2015 e será a primeira mulher a comandar o Tesouro Nacional, que centraliza os pagamentos das despesas do governo federal. Quem assume interinamente a vaga deixada por Ana Paula Vescovi é a capixaba Cristiane Mendonça. Ela é advogada e também economista. A importância em se buscar novos desafios para o nosso cérebro no dia a dia. Este é o assunto da coluna Ginástica Cerebral de hoje com a psicopedagoga Maria Olímpia. O que é melhor? Desbravar o desconhecido ou seguir pelo caminho já trilhado? Tomar uma decisão pode ser tão sofrido. E nosso cérebro, essa máquina potente, prefere fazer o circuito que já conhece. Para resolver problemas, busca atalhos, busca resultados que já deram certo, porque criar novas conexões, modificar sua estrutura para se tornar mais apto, mais capaz, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, exige trabalho duro, muita persistência, muita repetição. Então, lidar com um cérebro conservador quando a situação exige criatividade. Quando a gente precisa inovar para se adaptar, não tem jeito. A questão entre escolher experimentar o novo ou continuar fazendo o que sempre fez, pesa na balança a razão, a emoção, a segurança, o risco. Toda escolha traz um ganho e uma perda. Nossa coluna hoje traz uma dica que pode ajudar nos momentos em que você precisar decidir entre ficar engabrielado, que é nascer assim, crescer assim, você sempre assim, ou assumir o risco do novo. Não tome decisão de barriga vazia. É uma dica tão simples que pode parecer óbvia, mas o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Se você estiver com fome, peça tempo e adie sua decisão. A quantidade de energia na corrente sanguínea alimenta o cérebro e dispara uma sensação de saciedade que estabelece o equilíbrio necessário para tomar decisões. Com fome, até escolher entre dois alimentos pode virar um desastre. Treine seu cérebro e vá mais longe. Obrigado, Maria Olímpia, pelas dicas e até a próxima semana. A gente vê agora como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será com muito sol e poucas nuvens. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Em Colatina, a mínima de 21, a máxima também de 34. São Mateus, com variação entre 22 e 32 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 20 e a máxima chega aos 31 graus. Não sai daí, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o acordo prevê que Samarco construa um novo ponto de captação de água na Lagoa Nova, aqui em Linhares, para abastecimento da cidade. Nós já voltamos. O Ministério Público do Estado, do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Linhares e a Prefeitura Municipal, selaram um acordo com a Samarco Mineração para que a empresa construa e entregue em funcionamento uma adutora para captação de água na Lagoa Nova, com o objetivo de abastecer o município. O acordo foi fechado no processo referente a uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público contra a empresa e que atende aos pedidos feitos. Segundo o Ministério Público, a construção da adutora deverá diminuir os problemas hídricos da cidade causados pela lama que atingiu o Rio Doce após o desmoronamento de barragens da Samarco na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A obra deve levar a água da Lagoa Nova por meio de dutos para a estação de tratamento de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de Linhares, de onde será distribuída para o restante do município. Os detalhes técnicos da construção, que deve durar 60 dias, serão definidos em uma nova audiência judicial prevista para o dia 22 de junho, quando o termo será assinado e depois homologado. Uma boa notícia. Já não era sem tempo, né? A gente vê como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 430. Arábica 7, cotado a R$ 370. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 371 a saca. O esporte no final de semana. Você confere agora com Altemar Félix. Sim, esportes! Está todo mundo perguntando. E o Linhares na Copa Espírito Santo? É o Linhares Futebol Clube, hein? Bom, a Copa Espírito Santo, conforme já antecipamos, vai começar no próximo dia 23 de julho. Como é que vão as coisas? Planejamento? Bom, dia 10 de junho, agora, início dos treinamentos. Busca de parceiros? Em andamento. Contratações? Indefinidas. O presidente Adalto Menegus disse o seguinte. Vai depender dos recursos, vai depender do número de parceiros para saber se o elenco vai ser com jogadores mais experientes ou se vai ser mais com a garotada base, das categorias de base, junto com alguns pratas da casa. Eu repito, estreia do Linhares, dia 23 de julho. É bom lembrar também, gente, já que estamos fechando o final de semana, que os juniores são a categoria que está com mais foco, está treinando no CT do Linhares Futebol Clube, no bairro Três Barras, porque joga no próximo dia 13 de junho, numa segunda-feira, contra a equipe do Esporte Clube Brasil, Capchave. Tem que vencer ou vencer para continuar com chances de classificação para a finalíssima da categoria de juniores que dá vaga para a Copa São Paulo. Vamos continuar acompanhando. Minha gente, o CINOTÍCIAS de hoje recebe aqui o ambientalista Ernesto Galeotto, que tem percorrido toda a calha do Rio Doce, desde a tragédia que foi o rompimento das barragens da Samarco, lá em Mariana. Ele está produzindo material, inclusive, que vai virar um documentário, um filme. Tudo bem, Ernesto? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Aliás, eu gostei aqui de Linhares, essa pista, esse aeroporto... Bacana. Quando desço ali, tem o cheiro de café. Tá certo, Ernesto. Já várias vezes você percorreu a calha do Rio Doce desde a tragédia, inclusive, na primeira vez, fazendo o inverso da Foz para a Nascente. E, recentemente, nessa semana, novamente fez essa viagem. Dessa vez aqui eu fiz daqui da Foz para a Nascente, sim, lá em cima e de lá em cima aqui de novo. Eu fiz o vice-inverso. De novembro para cá, desde aquela tragédia, o que a gente pode dizer que mudou? O que você viu de diferente lá de cima, principalmente? O que eu vejo é o seguinte. Para mim, é claro, a água aqui melhorou. O aspecto, né, visual? O aspecto por cima. Certamente o resíduo disso ali está no solo. Deve estar lá embaixo. Agora, lá em cima, continua vermelho. E acho até que aqui não está mais vermelho, porque choveu pouco. Então, não tem água que vem correndo para trazer. Quando der, possivelmente, uma chuva forte, vai avermelhar mais um pouco ainda aqui. E no sobrevoo feito lá na região das barragens, o que você pôde ver lá do trabalho que tem sido feito pela Samarco? Já foi contido já esse material? Está descendo ainda ou já foi contido ou não? Olha, a gente vai fazer uma análise ainda desse material, dessas imagens que a gente tem. Inclusive, vão ter oportunidade, é quem vê, dos seus telespectadores, vai ver uma imagem dessas, umas imagens. Eu acho que o risco, ele ainda existe, porque a gente não sabe como foi feita essa proteção anterior. Porque o que aconteceu é que desmoronou uma, mas tem outra do lado, que ela pode ser até maior do que a primeira que desmoronou. Então, se não for feito um trabalho profundo de segurança, de proteção, pode acontecer ainda de ter, esse ser apenas um aviso breve. Olha, aquilo... Tem mais para provir aí. Tem mais. É, isso é um grande risco. Aliás, tivemos um susto recentemente, né? Graças a Deus, não tivemos um transbordamento total da barragem lá, mas enfim, fez por outra, esses sustos nos pegam aí. E de assalto. É evidente. Se por acaso, aquilo que aconteceu naquele dia, de dia, acontecesse de noite... Nossa, essa tragédia... A tragédia ia ser muito maior. Eu sempre digo a sorte. As pessoas, o ser humano tem que andar com sorte. O que me preocupa nessas coisas, porque é uma coisa do Brasil, esse comportamento, não é uma pena, um desprivilégio de mineradoras daqui. São mineradoras em todo o território nacional, não só de minério, como de areia. Não tem o segundo processo, que é a recuperação de solo. É só tirar e não repor. É a garantia da exploração. Exatamente. E eu acho que com essa lição, acredito eu que outras, porque Minas tem, deve ter em torno de 400, né? Vão ter que começar a se preocupar com essa situação. Eles estão vendo o que a empresa está passando. A Samarco, que é a autora ali do trabalho, né? Não sei se por trás deve ter a Vale também, essas coisas lá. Mas eu tenho certeza que as licenças, se elas não foram 100% analisadas, do lado técnico da coisa. Você só pode fazer uma coisa quando você tem certeza que aquilo não causa dano a outros. Entendo. Porque aquilo está seguro. O que acontece no Brasil, deixando um pouco de lado, é assim com tudo. É assim com o Cerrado em Minas Gerais, a substituição do Cerrado por Eucalipto. É assim os mineradores do Brasil inteiro. Eu sobrevoei a Amazônia. Eu achei lá também os mesmos problemas. E, aliás, eu fui voar no sábado. Aluguei um avião lá, porque eu estava num avião da Icareira. Aluguei o avião, me botei. A Nilza, Felizardo, que é a bióloga, vai estar presente hoje aqui. Estava jovem. Dentro do avião, eu disse, vou embora. Eu pedi para o cara, eu queria voar duas horas ali. Me leva nos lados mais polêmicos. Nós estamos voando. Eu não sei que Lulinha que ele quis dizer. Olha, esta fazenda aqui é do Lulinha. Bom, aí depois chegamos nas minerações. Na exploração de eles, de ouro, de tudo. E aí, eu rodei em cima. Eu acho que eles viram e disseram, não, continua aqui, porque eu quis fazer a imagem perfeita. E eu rodei aquilo três vezes. Na segunda-feira, eu voltei lá, em Belém, no Pará, para entrevistar o piloto. Ele tem 32 anos que pilota lá. Ele disse assim, ia, Ernesto, não vai dar hoje para voltar, porque já veio uma ordem proibindo. Por se tratar de área de segurança nacional. Não pode. Pois é. Ernesto, voltando aqui à questão do Rio Doce. Muito se fala que o nosso Rio está morto, né? Você, inclusive, chegou a recolher alguns exemplares, alguns peixes, e pediu para se fazer, por conta própria, de maneira alternativa, uma análise desses peixes. Essa análise já ficou pronta? E, na sua opinião, o Rio Doce ainda tem jeito? A natureza é tão sábia, tão forte, persistente, pelo lado positivo, que ela ensina a nós, seres humanos, a aprender a educação no meio do caminho. E eu acho que no futuro, sempre vai ficar um pouco desse resíduo fundo. Isso vai demorar tempo para sair. O que eu percebi, os peixes que eu levei para o Rio, para a URF, está sendo analisado em três universidades. Eu levei o cascudo, a majuba, que vem lá do mar para dentro, e o bagre. Entendi. Só que agora, está chegando hoje as duas biólogas. E vai trazer esse resultado. Está trazendo hoje uma metade do resultado, tem um outro e vai demorar um pouco mais. Pois é. Muita curiosidade, porque a gente tem muitos resultados oficiais, né? Até eu me preocupei com o lado, será que dá para comer esse peixe? Pensando nessas ribirinhas que tem, então eu por isso tomei essa iniciativa. Como há uma consideração pelo nosso trabalho, junto a essas universidades, que vira e mexe, a gente precisa. Há vezes um estudo de plantas, há vezes um estudo de insetos, há vezes um estudo de peixe. Isso é importantíssimo, claro. Isso tem que haver essa... E é um contraponto também ao que se coloca... Sim, que eles vão ajudar a gente, a gente ajuda eles. Claro. Agora, a majuba não tem mercúrio nenhum, isso eu já sei. Olha, que boa, boa notícia. Mercúrio não tem, pode ficar tranquilo que essa sai... Até porque o resultado, o teste foi feito dela, lá na hora, uma hora e meia depois eu estava com o resultado. Então a majuba não tem... Mercúrio. Mercúrio. Isso está sábio. E é muito consumido, a majuba. É, que é bom, é um peixinho gostoso, você come ele inteiro, né? Doce, não. Agora, elas vão levar mais uma qualidade de... De peixe. De outras, mas quantidade maior. Um universo maior para a planta. Exatamente. E eu, agora subindo o rio, como eu fiz aéreo, vou subir de caro junto com a equipe e vou pegar peixe em 4, 5 lugares do rio. Lugares diferentes para fazer. Diferentes para levar também. Sim, sim, claro. Quando disser, olha, está garantido, o laudo é claro que a universidade vai dar, o pessoal pode ou comer ou não comer nunca mais. É, que bom, né? Bom, e o encontro de vocês é na noite desta sexta-feira no Teatro Ministro Avanza, no centro da cidade, né? Esse trabalho feito pelo Laboratório do Rio vai ser divulgado lá, né? O resultado e depois, claro... Não, eu vou subir imagem, inclusive, do Rio. E nós, da imprensa, vamos repercutir também o resultado, uma análise alternativa, uma análise neutra, né, do que as análises fornecidas aí pela Samarca e também pelos órgãos oficiais. Você é bastante engajado na questão ambiental, vem acompanhado há muitos anos aí. Já tinha ouvido falar de uma tragédia tão grande quanto esta, Ernesto? Eu considero essa a maior tragédia do país, por se tratar de uma tragédia num momento difícil, num local horrível, com tantas pessoas inocentes que moram ali na cara do olho, como se diz, né? Logo embaixo, eu estava olhando as imagens agora, é uma muretazinha que segurava aquilo, né? Era uma questão de você atravessar duas ruas dessas, você estava dentro da reprensa. Você acha que a própria empresa subestimou também isso ou não deu muita importância para essa situação? Eu acho que esse país está sendo passado a limpo. Eu, sempre que eu falo, quero agradecer um grupo chamado Todos Lava Jato. A melhor coisa que podia acontecer para esse país, para começar a botar as coisas no seu indivíduo lugar, porque nada era levado a sério, o país. Eu estou dizendo Lava Jato porque tudo era assim, não, a maioria das coisas acontece no Brasil, não vou dizer tudo, a maioria. Ah, vai quanto que sobra o meu cachê para a minha campanha, para o meu negócio, para não sei o quê. O resto fica para depois, né? O que está na frente que se dane. Então, se de fato tivesse sido feito uma coisa certa e correta, aliás, a denúncia de um cara que foi engenheiro daquilo, que ele foi até, eu acho, demitido, que ele disse isso não, tinha que fazer um arco mais, o mais barato é dispensar o funcionário, né? Pois é, com certeza. Eu vou dizer mais, quando aconteceu, isso é bom, nós estamos aqui no bate-papo, porque o que interessa ao Brasil, quando houve aquele vazamento de gasodulto na Baía da Guanabara, eu fui convidado pelas três forças armadas para eu voar no helicóptero deles para fazer o levantamento. Foi em 2000, não sei se lembra disso. Sim, claro. Entrou dez vezes, mil por cem a mais do que eles anunciaram, de gasodulto, que é um óleo bruto, dentro da Baía da Guanabara. Ela já é massacrada, ela já é uma... Poluída de todo jeito. E a Petrobras foi multada em 300 e poucos milhões, que o dinheiro seria para lá, e que lá no final, nada disso foi pago, foi recolhido. Quando chegou onde, ah, não, a justiça deu, ganha de causa. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso. E continua esse resíduo na Baía da Guanabara, o fundo. Até hoje, né? Eles não retiraram 15, 20%. Foi bom você tocar nesse assunto, Ernesto, porque tem um acordo entre o governo federal, né, aí via justiça, Ministério Público acompanhando, e a Samarco, que determinou a criação de um fundo de recuperação, de tantos milhões aí, não lembro agora a cifra, e recuperação ao longo de alguns anos da Bacia do Rio Doce, com supervisão de um conselho de gestor, aqui a gente tem representante nesse conselho também, para fiscalizar ali a aplicação desse dinheiro. Você acha que isso pode funcionar? Vai mesmo ser efetivado? Eu fico numa hipótese da seguinte forma. Nós temos que analisar isso. Se houver um órgão não governamental, escolhido um conselho sério, e com destinação séria, e que seja o Ministério Público Fiscal, eu acredito que seria bom. Porque, às vezes, as multas bilionárias, elas vão para outro destino e não resolvem o problema local. Só faz de conta, né? Exatamente. Essa novela a gente já viu. É como dizem, vale a pena ver de novo, né? Então, eu vejo assim, se, veja bem, primeiro não, devia ter acontecido. Claro. Claro. Se não acontecesse, eu nem estaria aqui conversando contigo, né, Carlos? Não por esse motivo, né? Porque estar aqui não teria conhecido sua figura. Mas, se fizesse uma coisa séria, eu acho que sim. Aliás, eu acho que é obrigação. Sim, claro. É dever de casa. Consertar o que errou, né? É evidente. Agora, é aquela. Não, mas por que vou taxar 20 bilhões, não sei quantos bilhões, que lá no final não vão ser pagos? E se forem pagos? Não vai para o Rio Doce. Onde vai? Não vem para o Rio Doce, nem para ninguém. Não vem para o Rio Doce. Você acha que os comitês de bacia e hidrográfico, a gente tem o CBH Rio Doce aqui, você acha que eles também podem contribuir, né? Nessa cobrança e fiscalização? A partir do momento que você instala um comitê, ou você tem ele a sério, ou então desmancha o comitê. O comitê é para fazer exatamente, fiscalizar as coisas do seu lugar. E cobrar, né? É cobrar, dirigir e participar. Eu conheço muito o comitê de bacia do Velho Chico. Eu fiz o filme Mico Leão Voador e Assuna o Velho Chico. Rio São Francisco. É. Eu sou apaixonado por aquele rio. Antes que ele mora também, se bobear, ele está diminuindo cada vez mais. Não só o trecho daquele da novela, né? O rio como um todo. Exatamente. Até a novela se inspirou. Em cima disso que foi para o ar na própria TV, na Globo News. E eles acharam aquilo, até eles estavam editando e diziam assim, esse é o rio do Galeoto. Não é meu, não é meu. É de cinco estados. Verdade. Então, tem um comitê de bacia lá, que parece, tipo, o presidente é um dos caras que eu conheço muito. Eu sempre fiz um cara pé atrás com isso. Mas eu tive a oportunidade que nós fizemos todo o rio, fizemos a réplica de novo do rio, fizemos a tréplica. Olha só. Então, três vezes. Três vezes. O rio São Francisco, a gente tem inventário como nós vamos ter aqui do rio doce. Quem quiser saber amanhã ou depois como é que está o rio doce, aonde que tem o mínimo detalhe. Está ali no documentário. Aliás, falando do documentário, tem prazo para ele ficar pronto? Como é que está sendo o trabalho aí? Eu espero que, como tem um festival de cinema lá de Penedos, que eu tinha um outro filme pronto para levar. Eu não vou dar prioridade. O rio doce. Está vendo? Então, tem que estar pronto antes. Está certo. É um documentário que interessa muito, interessa aos brasileiros. E boa parte do mundo. Exatamente. Eu dei uma entrevista em uma TV alemã. Eu cedi umas imagens aéreas. Aí, fiz a entrevista e disse, não, mas peraí, leva essas imagens aéreas aqui do Fragrante, quando aconteceu. Aí eles queriam me pagar, eu digo, não. Vocês estão aqui para divulgar uma coisa que precisa ser divulgada. É custo zero. Mobilizar mesmo, né? É, porque eu estou acostumado. O que lá o cara faz, paga, é honesto. Não, não. Eu estou aqui para... Algo incomum para nós brasileiros, né? Exatamente. Ernesto, quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Agradecer também a Josmarie, né? Que intermediou, o trouxe aqui para conversar com a gente. Josmarie tem um trabalho bacana aí. Acabou de editar o seu livro, né? A vovó Malique e o Rio Doce, a história dela, essa fusão... Não, e ela foi feliz, a Josmarie, quando eu vi assim, aquela coisa colorida, aquela capinha da ponte ali, né? É, da ponte e tudo bem. Aliás, lá em Cabo Frio, Divisão Casimiro, tem uma ponte assim, uma caída e outra viva. Sim. Funciona. Os requisitos da história lá. E eu precisava fazer uma... O viragueiro daqui, de repente, eu estou lá no hotel... Quem que você encontra? Eu falei, eu vi em cima do balcão o negócio dela, disse, eu quero falar com essa senhora. Aí o pessoal me botou em contato, foi bom. E fez uma entrevista, né? Ernesto, muito obrigado pela sua presença com o nosso telejornal. Eu agradeço e quero dizer a vocês que fiquei feliz, porque a gente faz uma parte, vocês da mídia que faz a outra, que leva para dentro das casas. É, nosso papel, né? Porque não adianta nada a gente fazer e engavetar. Eu tenho lá um monte de projetos, mas esse aqui tem que sair, tem que ir para algum lugar. Temos que divulgar, propagar isso, né? Temos que divulgar, evidente. Tá certo. Ernesto, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, viu? Obrigado, agradeço muito e gostei da cidadezinha daqui. Vira e mexe de Cabo Frio aqui, são três horas de voozinho direto. Quem bebeu dessa água, toma cuidado aí, costuma. Valeu, então, obrigado. Continue conosco aqui. Minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões para o número do WhatsApp que está aí. Pode mandar vídeo, foto e sugestões 998506060. Todo o nosso conteúdo, desta entrevista, você pode também rever nas redes sociais. facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 33732000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.